Meu parceiro Meu parceiro Sou pós-verneiros Deixo o porco no arvoreto Saímos de manhã cedo Verem Deus pra junta esterco Sempre me usando Este taura do interior Ser orgulhado da origem É um homem trabalhando Gosta de meta Pra barra tem pré-parzeiro Não tem dia, não tem hora É a estampa no candeiro Água pirofa No rancho do seu zerbindo Cedinho fomos saindo Entramos no capão ralo A lomba chata E os campos do cerrito Vimos como é bonito Quando se passa a cavalo O meio-dia Quem precisou prevenir Foi lá no seu cavenir Que também nos recebeu Seguindo em frente Cruzamos o Santa Cruz Rio do Pinto Já sem luz A essa altura anoiteceu O Patecarco No silêncio Estrada fora O range Dos arreios Veio o canto das esforas A lua cheia E o clarão Dos pirilangos São estes os madrinheiros Que nos guiam pelos cantos